Fala, fiotes! Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames mais uma vez. Galera, desde ontem está todo mundo falando do novo gameplay de Stellar Blade, no qual nós trouxemos esses dias aqui na versão de demonstração game pra lá de clicável. Gostei, tá interessante. E essa nova apresentação, essa nova demonstração da IGN, pelo que os colegas falaram, mostra novos inimigos, novas boss fights. Eu ainda não vi, porque obviamente eu queria ver junto de vocês. E vamos lá, vamos ver se é tudo isso mesmo que o pessoal está falando, essa nova gameplay da IGN. Bora lá, vamos de Stellar Blade. Se você está gostando já do game, se você testou ou não, quais são as suas impressões? Comenta aí também. Vamos lá. Lembrando que esse game está todo em português, tá, pessoal? Ah, bem, eu tinha que fazer isso. Tudo bem, então. Vamos nos encontrar um AlphaCore. Lily, você colocou o AlphaCore? Um momento, por favor. Estou reconstruindo a data de mapas. A iluminação desse jogo é muito linda, cara. Mano, eu baixei o Nier para poder estar jogando, galera. De vontade que eu fiquei. Nunca joguei Nier. Mas me falaram que tem, né, uma semelhança e tal, então eu fiquei bem animado para poder testar. Esse lance do robôzinho virar a arma dela é legal para caramba. Caraca! Esse é mais complicadinho, hein? Eu não entendi muito bem. Parece que você vai em... Conforme vai acendendo, você tem que ir batendo. Caraca! Bom... Por que não vamos manter essa porta aberta? Nós não sabemos o que pode acontecer. O que é que eles estão trabalhando, cara? Vamos ver. Vamos ver. Encontre-te! O time está usando seu corpo morto como seu hoste! O time está usando seu corpo morto como seu hosteiro! O time está usando seu corpo morto como seu hosteiro! O time está usando seu hosteiro! Mas não estou vendo outros maíticos! Provavelmente encontrará mais deles em breve. Espero que não! O time está usando seu hosteiro! que doido mano mano isso tá animal perizinho defendeu três vezes a estamina dele acabou e aí dá pra finalizar olha que legal esse aí cara gostei boa mano e o cara quase não tá usando os golpes especiais mano o cara tá indo na raça mesmo e aí 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 tem muita cinematografia né e aí 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 Vamos, vamos lá! Vamos lá, Lássing! E... This way! Speed by me! Dammit! Run! Isso é muito emocionante para um dia. Isso foi fechado. Obrigado. Wow, obrigado. Para mim? Eu posso ficar acostumada com isso. Para essa porta. É um botão de suporte. Vamos tomar um descanso esta vez. Como longe você está do Alphacore? Ei, ei, não me empurra enquanto eu estou operando. A comida ali, mano, burbulhando em cima do... Olha que legal. Detalhes pequenos, né? Mas que eu gosto de prestar atenção. E é legal quando os caras fazem caprichar. Olha lá, está vendo ali a sopa ali, burbulhando ali, ó, subindo. Tá. As coisas que eu vou prestar atenção. Só eu mesmo. Vambora. 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 Boss? Boss, com certeza, boss. Mano, os caras que desenharam os inimigos para esse jogo aí estão de parabéns, mano. Que porra, mano. Esse bagulho feio, mano. Caraca. Nossa, para stunar isso aí é difícil, hein? Olha a barra. Ó, isso é legal, hein, mano. Mano, usa as skills, cara. Boa. Nossa, que louco. Ele não usa esse skill, mano. Uh! O cara jogando bem assim dá a impressão de que é fácil, né, galera? Vai jogar demo pra você ver. Não, mano. Aí, ele usou. Usou a skill. Ai. Boa. Oh, que top, mano. Eu me lembro dessa skill na demo, mas não tinha toda essa sequência de... Eu acho que é melhoria, né? Deve ser melhoria da skill, sei lá. Ah, ele vai vencer fácil, mano. Nossa. Mandou muito bem, já. Boa. Vai. Já era? Finaliza. Maravilhoso. O lance da arma virar no negócio do cabelo é muito louco, né? Caraca. Cara, muito, muito bom. Muito bom, muito bom. Gostei muito do que eu vi até agora. E do que estamos vendo, né? Pouco a pouco eles vão mostrando mais e mais e mais do game. E tá da hora, cara. O jogo, ele sai... Esse mês, né? O jogo sai esse mês, dia 26, se eu não estiver enganado. E, cara, tá da hora. Tá da hora. Tô ansioso pra ver mais do game. Não sabemos ainda se vamos receber em antecipado pra poder tá testando o game e até trazendo análise, né? Mas, se, mais uma vez, né? A gente for escolhido pra analisar, com certeza, no lançamento a gente vai ter muito conteúdo, galera. Meu, comenta aí o que você tá achando. Esse game aqui tá entrando em muita polêmica, né? Por conta da personagem. A galera tá enchendo o saco. Essa é real. A galera mimizenta tá enchendo o saco. Mano, deixa os peitola da mina. Deixa a bunda da mina pra lá. Mano, cara, tem tantas e tantas personagens que são assim desde sempre. E a galera tá enchendo o saco por causa da Eevee, mano. Pô, o jogo tá da hora pra caramba. E o mais legal é que tem tanta gente tentando cancelar o game que nem foi com Hogwarts Legacy. E, no final, o bagulho tá em evidência. E vai ser igual Hogwarts Legacy também. Acho que esse jogo vai vender muito. Tenho visto bastante gente comentando, né, naquele vídeo da nossa demo, que já compraram o game, jogaram a demo, gostaram. Por isso que é bom demo, né? O efeito demo, cara. Eu não sei o que essas empresas... Cara, as empresas, na minha opinião, todo jogo do universo mundo. Obrigatoriamente, mano. Ó, padrão de lançamento. Vai lançar um jogo aqui na minha plataforma? Beleza. Faz uma demo. Faz uma demo, mano. Põe demo pra galera poder testar, ver qual é que é. Isso ajuda muito o consumidor a comprar ou não comprar também, né? Às vezes você joga uma demo e você vê que, putz, mano, esse jogo não é o que tava aparecendo. Achei que era uma coisa, é outra, não vou comprar. Pronto, né? Ou o contrário. O cara joga a demo. Não fica esperando análise de influenciador, saca? Não! É legal você testar por conta e definir se o jogo é ou não pra você. Então, eu ovaciono mesmo as desenvolvedoras, né? Que fazem uma build de demo legal pra que a galera tenha ideia. E se você não jogou, joga a demo, cara. Tá lá no PS5, joga. Veja se é um game pra você ou não. Eu joguei, gostei bastante. É o tipo de game que eu gosto. E com certeza, se não recebermos pra análise, é um game que eu vou comprar pra fazer conteúdo aqui com vocês. Lives. Eu tenho certeza que a gente vai rir muito. Vamos salgar muito também, porque o jogo não é fácil. Mas vai ser legal. Coloca a sua opinião, o que você acha de Stellar Blade e desse gameplay também, beleza? Beijo no coração, tamo junto, valeu!